Quem vai dar a pista? Tu estás aí muito confortável, Rui Unas, mas és tu que vens aqui dar a pista para esta pergunta. Ai, faça a bora, faça a bora, Rui Unas. Um aplauso para o capitão Rui Unas! Bom, então agora tens um desafio pela frente. Eu vou buscar aquilo. Algo nunca visto neste programa. Onde é que ele está? Vem aí, está a chegar, está quase a chegar o desafio. Uau! Usa os escultadores! Usa os escultadores! Nunca antes visto! Vais ouvir uma música, só tu vais poder ouvir e vais poder cantar. Cantar mesmo? Cantar mesmo. Não é trautear? Não, é cantar. Portanto, vamos ao ensaio. Música. Ensai. Bati ao coração, mais forte que a canção. Tá bom, tá bom, tá bom. Isto foi muito óbvio. Não, por acaso, não foi. Vou fazer a pergunta e nesse preciso momento Rui Unas começa a cantar, com este vozeirão. São muito novos. E a pergunta é... Como se chama o filho deste cantor? Rui Unas, agarra a música. Chamava-se Nimi. Pau! Canta lá um bocadinho. Vestia Dior Candim. Chamava-se Nimi. E cantava. Cansava. E desde então... Nananã. Bem, as duas equipas responderam. Nananã. Agir. Levam dez pontos se acertarem as duas equipas. e a resposta certa, meus amigos, é... Agir! Agir, filho de pau de trabalho. Nimi dos meus 15 anos. Muito obrigada, Capitão Rui Unas. Bom trabalho! Bem, a ultrapassagem que nós vimos está para mim. Nananã. Nananã. Nananã.